Hello, students! Vamos começar, então, nossas atividades de casa. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer no livro de atividades, no Activity Book. Mas eu optei por começar aqui pela page 84, ok, do Pupius Book. Por quê? Para nós estarmos relembrando algumas preposições de lugares que eu pedi para vocês colarem em uma folha extra. Nessa folha. Lembram? Behind, atrás, in front of, de frente, em frente, between, entre, no meio, next to, ao lado. Então, se eu perguntasse para vocês, where is the toy shop? The toy shop is in front of the clothes shop. De frente. Where is the cafe? Next to the supermarket. Onde é o café? Do lado do supermarket. Ou então, nós poderíamos usar a expressão there's, que é o mesmo que there is. Existe, já? Tem. There's a bookshop behind the café. Atrás do café. There's a café between the cinema and the supermarket. No meio. Ok? Let's start our activities. A primeira atividade que nós vamos fazer está na page 68. Alright? Do activity book. Nessa atividade, nós vamos ligar. Look, read and match. Look, olhar. Read, ler. And, e, match. Relacionar, ligar. Next to. Next to. In front of. In front of. Behind. Between. Very good. Muitos de vocês já tinham até feito essa atividade aqui. Nesse exercício, vocês vão notar que eu tenho palavras que estão com o preto mais escuro ainda. Parece que estão mais grossinhas as letras. Então, eu vou optar por essa palavra ou por essa palavra para que ela melhor se encaixe na frase. Vejam, eu tenho uma school e eu tenho um playground, que é um parquinho. Por que que o next to foi circulado? Porque next to significa ao lado. E o behind significa atrás. Mas, a escola, ela não está atrás do playground. Ela está ao lado. Next to. Vamos ver agora. Nós temos book shop. Toy shop. Clothes shop. The toy shop is in front of. Será que ela tem alguma coisa em frente aqui? Não está parecendo que tem, né? Ou ela está between the book shop and the clothes shop. Quem respondeu between, acertou. Porque ela está no meio, né? Ela está entre a book shop e entre a clothes shop. The tree. Tree é a árvore. Three é o número three. Tree. It's a tree. On number three, three, we have, yeah? Tree. The tree is next to the cinema, in front of the cinema. E aí? The supermarket is behind the park, between the park. Sempre pensem que para ser between, tem que estar entre duas coisas. Circulem as respostas que melhor se encaixarem com a frase e a figura. Draw. About me. Então, number seven, eu tenho que fazer um draw, um desenho. Sobre quem? Sobre mim. And say. E diga. Then write. My school is next to the park. Neste caso, a escola é next to the park. Se nós pensarmos na nossa school, vamos fazer a nossa school aqui, São Tomás de Aquino. E aí eu posso fazer que ela é next to a house. Ela é do lado da house. Eu posso fazer que ela é in front, in front of a other school, a pai, ok? In front of a café, a marico ali, os lanchinhos da japonesa, né? Os salgadinhos podem ser considerados um tipo de café. My school is next to a house, do lado de uma casa, in front of a café, in front of a school. E aí vocês vão ver como vocês vão fazer. Ah, teacher, eu não consegui fazer isso. Não tem problema, na sala faremos, ele é um pouco mais complicado. Bom? Next page. Page 8 Look, read, and it tick. Agora eu vou observar essa imagem e vou marcar yes, there is, or no, there isn't. Is there a toy shop next to the school? Toy shop next to the school? Não, a toy shop, ela não está bem ao lado, né? O que está ao lado aqui é uma bookshop. Então, no, there isn't. Is there a cafe in front of the supermarket? In front of the supermarket. Será que tem um café? Se tiver, yes, there is. Se não tiver, no, there isn't. Is there a toy shop between the bookshop and the school? Toy shop between the bookshop and the school? Vejam, aqui não é uma school. Is the playground behind the school? Parece que sim. Está atrás. É só para marcar o stick na resposta que vocês acham que melhor responde e depois nós corrigimos. Cada pergunta tem uma resposta apenas. Ou é yes, there is, ou no, there is. Number nine. Complete the questions and the answers. Is there a park next to the shop? Vejam bem, quando eu tenho que fazer uma pergunta, eu uso o is na frente do there. Ela vai se repetir em todas as perguntas. Is there, is there, is there. Só que a resposta vai mudar. Quando eu tenho no, é no, there isn't. Quando eu tenho yes, yes, there is. Já está começado a resposta. É só para a gente praticar. Tá bom? Agora, nessa página, nós só temos que organizar a história de acordo com as frases que melhor combinam no diálogo. De acordo com a história real que tem no Pupilsbook. Eu posso fazer de acordo com as falas, para ver o que melhor responde, o que melhor acrescenta na conversa. E depois eu posso olhar no Pupilsbook, porque lá eu tenho a história da sequência correta. Precisa escrever a frase inteira? Não. Só coloca a letrinha que acompanha a frase no lugar que eu acho que é. Tá bom? Então, a última página nós temos, number 11, look, unscramble, unscramble é desembaralhar, and stick. Aqui nós temos letter A and letter B. Não é, essa aqui não é de marcar certo e errado. Aqui nós vamos ver o que é que combina com a frase. I am... Quando será que eu vou estar safe? Será que é na imagem A ou na imagem B? Eu vou marcar a carinha feliz na imagem que eu estou safe. Trace the letters. Let's trace letter Q and letter X. Ok? Só para traçarmos. Lembrando que nós aprendemos o som do Q junto com o Q e do X, X. A quick queen B, a rainha abelha veloz. An ox with an X-ray. E um ox, um touro, com raio X. Listen and write Q or X, queen B. Ah, aqui está faltando uma letter. Será que é a letter Q? Será que é a letter X? E aqui também. Mas vamos ouvir. Ok? Activity book, unit 7, page 71, 13. Listen and write Q or X. Q or X? Queen B. Queen B. Queen B. 2, 6, 6, 6, 6, 3, ox, ox, 4, Q, Q. Muito bem. Eu espero que vocês tenham sucesso ao realizar esses exercícios. Se ficarem com alguma dúvida, me perguntem. Ok? Essa atividade é só para sexta-feira. Bye, bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.